Olá Brasil, sejam todos bem-vindos. Está começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. Nesta segunda-feira, hoje é dia 2 de setembro de 2019. A partir de agora tem eu, Nilson Araújo, trazendo para você o que é notícia na nossa cidade e também na nossa região. Olha, é muito fácil você participar com a gente, é só você nos adicionar aí no WhatsApp, mandar fotos, imagens aqui, áudios dos problemas, das situações do seu bairro, da sua rua. Está aqui ó, 997-824426, 997-824426, você interage aqui junto comigo. E é muito bom tê-los nesta manhã, nesta companhia, eu e você, você e eu. Mas que alegria, né? Começando mais uma semana, você que nos acompanha também no horário do almoço, claro, o seu tempinho de almoço, pega aí, já, adicione a gente, se inscreva no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho para que a gente possa avisar sempre você dos novos vídeos, novos programas, todos os dias aqui postados no nosso canal. Legal? Então, vem comigo Santa Bárbara do Oeste, região, vem comigo Brasil! Olha, um baita de um susto, hein? Imagina aí, você está andando com o seu carro e de repente ele, pum, pega fogo. Foi o que aconteceu com o morador aqui de Santa Bárbara do Oeste, lá do bairro, o Molon, uma pane elétrica, causou isso aí, ó, pane no motor, gente, um susto, causou incêndio, acabou destruindo totalmente um veículo no bairro Molon. Foi por volta das 3h50 de sábado, olha aí, ó, um susto na madrugada. O motorista também era lá, morador do bairro, Molon, a guarda civil foi que atendeu a esta ocorrência, o corpo de bombeiros foi acionado e, por sorte, ninguém se feriu e bota sorte nisso. Mas o carro ficou totalmente destruído, começou a pegar fogo lá, é uma pane elétrica, por isso que eu falo que tem que fazer toda a vistoria antes de você sair de casa. Extintores em ordem, olha aí, meu Deus do céu, pegou, olha aí, detonou, acabou com o carro. Só pela misericórdia, imagens essas da Guarda Civil Municipal aqui de Santa Bárbara do Oeste. Volta pra mim, volta pra mim. Olha, ontem teve eleições lá em Paulínia, vamos falar da eleição que teve lá pra prefeito? O Du Cazelato, do PSDB, foi eleito prefeito de Paulínia ontem domingo. Eleição ontem lá, os eleitores foram às urnas ontem lá em Paulínia nessa eleição suplementar. Olha, o candidato teve 13 mil votos, 13.119 votos, equivalente a 26,99% dos votos válidos. Olha aí, Aldo, feliz da vida, né, Aldo? Olha lá, até o ano que vem, que tem as eleições aí pra todo o Brasil, né, municipal. Em segundo lugar, quem ficou, olha, foi ocupado por Nani Moura, do MDB, que recebeu mais de 11 mil votos. O novo vice-prefeito é o Sargento Camargo, do PSDB. A diplomação do prefeito e também do vice vai ser em outubro, dia 4. A cidade que hoje tem 73.128 eleitores e apenas 54.443 compareceram às urnas ontem. Mesmo com chuva, viu, mesmo com chuva. Desde novembro do ano passado, o município de Paulínia estava sem prefeito. Não, tinha um prefeito, né, o interino, o prefeito interino. Após a cassação do Tixon Carvalho, do PP e também do vice Sandro Caprino, do PRB, por abuso de poder público, né, poder econômico, por abuso de poder econômico, em 2016. Não deixa de ser um abuso público também, né? Olha, uma notícia muito triste. A gente tem que tomar todos os cuidados, todos os cuidados. A polícia civil vai investigar. Agora, o motivo dessa morte de um homem de 50 anos foi na tarde de ontem, por volta das três horas, um homem de 50 anos caiu do telhado de sua residência e acabou morrendo. O caso ocorreu na rua Bárbara Isaías, no bairro Santa Rita, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Danilo Jacob Nellis, esse aqui que a gente mostra nas imagens, ele estava afastado, inclusive, do trabalho. Era funcionário público, né? Estava afastado. Ele teria pego aí uma escada para fazer uma manutenção e devido ao tempo, né, a chuva que caiu ontem, o dia inteiro, o domingo choveu ontem como nunca, né? Desde a madrugada de sábado. E ele acabou caindo no quintal do vizinho. Veja aí o relato da dona Nilza, isso que falou com a gente, com a nossa reportagem. Eu estive por lá e todos os vizinhos, os amigos, familiares, lamentam aí a morte do senhor Danilo. Põe no ar para a gente. Dona Luzia, dona Luzia, que é moradora, né, aqui do seu Danilo. O que aconteceu? Como é que foi isso? Vocês ouviram, dona Luzia, o barulho? Então, meu filho ouviu ele, o barulho. Porque aqui não vai o eco, o eco vai lá no corredor, né? Aí eles escutaram o barulhão, né? Saiu correndo pensando que era eu que tinha caído aqui na frente. Aí quando eles chegaram ali, ele viu ele deitado no senhor ali, tudo saindo sangue, tudo aí. E a mulher dele, e não viu ninguém, nem a mulher dele, nada. A mulher dele veio aí ver ele, e acho que ela, para mim, ela já estava morta, né? Sim. Acho que ela pensou, já está morta. Aí ela entrou para dentro, que nem louca, gritando, chorando. E aí o meu filho socorreu ele aí, tudo, põe uma toalha para segurar o sangue e tudo, e ligaram para o resgate e vimos, né, que tinha caído um homem da escada aqui, na rua aqui. Daí, há pouco, o resgate chegou para pegar ele. E foi o que eu sei, só. E ele era uma pessoa que levantava cedinho, uma pessoa muito... Ele levantava, levantava cedo, estava... Varria tudo aí, ele varia até aqui na frente de casa, as folhas que caíam, limpava tudo, catava tudo a sujeira, ficava aí podando as arminhas dele, as flores, ficava sempre mexendo com as coisas aí. Ele era uma pessoa assim, sabe? Não parava, ficava mexendo com as coisas para cá, para lá. E muito... Está aí, né, as imagens que a gente mostra do local onde o senhor Danilo acabou caindo. Olha a altura do muro, ele caiu dentro do quintal aí da dona Nilza, ficou caído aí neste local. E ele levantava cedinho, né? Ele cuidava da árvore que tinha em frente à sua casa. Os vizinhos lamentam. É o cuidado, né, que a gente tem que ter aí. Ontem choveu demais, choveu muito. E estava escorregadio. E ocasionou a queda aí do seu Danilo. Olha, a árvore, a escada estava bem aí próximo ao portão de sua residência. Sobraram aí só as rosas, né? Olha, as lindas flores que ele cuidava com muito carinho. A filha, a filha dele, volta para mim. A filha dele, inclusive, uma informação que a gente teve hoje pela manhã, estaria, inclusive, fazendo, completando aniversário ontem. Olha que data essa que vai, infelizmente, ficar marcada para essa filha. Filha única, né? Que Deus dê conforto à filha e também à esposa do seu Danilo, viu? Devido a essa gravidade, ele acabou não resistindo e caiu de cima da casa. Chovia muito, chovia muito. E descontrolou. Agora, ele tinha problemas de saúde, estava em tratamento. E agora o que a gente tem, infelizmente, é isso. É lamentar, é lamentar esse caso que ontem, domingo, não será um dia comum, não foi um dia comum para a esposa e também para a filha. Foi socorrido pelos vizinhos, foi socorrido aí pelo corpo de bombeiros, mas, infelizmente, a queda foi muito grave e ele não resistiu. Olha, um bom dia aqui para a Carol Smarlon, a Neide Brusque, o Adriano, também na audiência aqui do Jornal da TV, SB Notícias. Obrigado pelo carinho. A você que nos acompanha em toda parte do nosso Brasil. Valeu, hein, minha gente? Tem aí uma situação do seu bairro, da sua rua? Você pode interagir aqui junto conosco pela nossa live aqui, sempre interagindo pelo Facebook ou também pelo WhatsApp, que a gente coloca aí na tela. É o 997-8244-26. 997-8244-26. Está aí agora o WhatsApp. Você manda aí as reclamações, as suas reivindicações. O que a gente quer é isso, que você participe aqui junto com a gente, que você interaja aqui junto conosco das situações do seu bairro, para a gente, juntos, trabalharmos para uma cidade melhor, claro, sempre ajudando aí a nossa gente, a nossa população. Ah, é, tem informação aqui, olha aí. Essa informação da falta, possível falta de água, manutenção no reservatório pode afetar aí o abastecimento de água em seis bairros nessa semana, hein? Então preste atenção. Fique ligado aí, hein? Olha aí, os bairros Planalto do Sol, 1 e 2, Parque Zabane, Nova Conquista, Santa Fé e Cidade Nova podem perder aí o abastecimento de água, pode ser interrompido na quarta-feira, dia 4. Essa informação que chegou aqui para a gente, informação do DAE, Departamento de Água e Esgoto, aqui de Santa Bárbara do Oeste, tá? Então, vamos lá, fiquem... Vamos economizar água, né, minha gente? Vamos economizar água. E acabou, tá? Para você, uma ótima semana, tudo de bom para você, uma semana abençoada, cheia de realizações, energia positiva. E lembre-se, se ainda não deu certo, no final tudo dá certo, não é isso? Pois se ainda não deu certo, porque não chegou o final. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho